Dizem que chocolate é feito de amor. Para alguns promove sensação de bem-estar e relaxamento. Na Páscoa, em formato de ovo, é uma forma especial de presentear. E tem opções para agradar todos os gostos. Muitas embalagens, tamanhos, diversos sabores e marcas. Sem dúvida, um dos símbolos protagonistas do período pascal. Ovo de Páscoa é um grande achado das indústrias de chocolate. Ou mesmo no artesanal que se faz chocolate. Porque você consegue hoje vender muito mais chocolate em função da Páscoa. Para que possam chegar ao mercado, os ovos de Páscoa passam por uma intensa linha de produção. Por esse motivo, tem custo mais elevado que outros chocolates. Agora, é importante mostrar para as pessoas que o custo do ovo de Páscoa é muito mais elevado do que a simples barra de chocolate. A mesma barra de chocolate que faz lá um ovo grande, ela custa quatro vezes mais esse ovo de Páscoa. Então, você tem aí uma situação de um produto que é mais trabalhoso. É custo mesmo, não é necessariamente uma margem de lucro maior. O custo do ovo de Páscoa é maior nos três aspectos da venda, da produção, comercialização e venda do produto. Se quando comparado com barras de chocolate, o ovo de Páscoa tem preços mais altos, para quem não quer comprometer muito o orçamento, outras opções podem ser mais rentáveis. E algumas atitudes são fundamentais. Com brindes e uma grande variedade de sabores, os ovos de Páscoa são atrativos para os consumidores, principalmente para as crianças. Mas será que esse símbolo da Páscoa cabe no orçamento dos brasileiros? Na verdade, o público que mais procura são as crianças. Porque tem muitos brinquedos que chamam a atenção deles. Tem o lançamento da Barbie, Hello Kitty, tem infantil masculino, feminino e tem unissex que dá para os dois. Com referência ao orçamento, realmente a barra de chocolate está saindo mais em conta. Não é verdade? Mas a criançada tem preferência pelos ovos. O ovo mesmo, né? É um símbolo e está com um preço bom. Eu acho melhor a barra de chocolate. A não ser quando a gente compra um chocolate que você sabe quem está fazendo, que você sabe como foi feito. Porque hoje, geralmente, eles colocam mais parafina do que o chocolate mesmo. E a gente compra um ovo de Páscoa para dar uma criança, a criança vai abrir e só vê aquela coisa branca, branca, tem mais parafina do que o chocolate. Então, eu prefiro mil vezes o que a gente conhece, né? O que a gente já sabe, o chocolate por... Chocolate! Chocolate! O senhor aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate! Chocolate! O senhor aceita um cafezinho? O senhor aceita um cafezinho? Obrigado.